Stellar Blade é um novo exclusivo da PlayStation 5 e foi produzido pelo estúdio estreante sul-coreano, Shift Up. É um jogo que vocês conheciam inicialmente como Projective, que há uns anos atrás quando foi revelado. O jogo tem um ambiente e até um gameplay semelhante ao Nier Automata, uma grande comparação, até porque o diretor do estúdio, o Kim Jong-Tang, afirmou que o jogo foi mesmo inspirado no jogo da Square Enix. E isso podem ver, obviamente, pela personagem, muito feminina, muito sexy, mas com uma grande genica e uma grande capacidade de lutar. O jogo também tem uns toques de Sekir, um bocadinho de Souls-like, mas não é um Souls-like. Tem, sobretudo, um sistema de combate muito over the top, tipo Devil May Cry e Bayonetta. Aliás, este título lembra também um bocadinho os jogos da Platinum Games e são boas referências todas estas. O jogador controla assim Eve, uma sexy guerreira que vem do espaço para reclamar a Terra. A Terra foi invadida por aliens, chamados Nightebas. Estamos perante um mundo futurista, mundo pós-apocalíptico, digamos assim, que a Terra foi basicamente destruída por esta raça extraterrestre, os Nightebas. A colónia terrestre já se expandiu pelo espaço, mas está de regresso à Terra com uma força de combate e é assim que começa mesmo esta aventura, com o que resta da humanidade. Vá lá, estes guerreiros do espaço vêm então para reclamar a Terra. Existe uma última colónia, o último reduto humano na Terra, chamado Exion. E é aí que vamos então interagir com diversas personagens que nos dão as missões e onde desenvolvemos então os capítulos da história. Esta aventura tem cerca de 30 horas, mais ou menos, para acabar. 25, 30 horas, se quiserem fazer as quests escondárias. Existe muita coisa para fazer em termos de colecionáveis, se quiserem procurar, mas sobretudo quests. Temos um sistema de jogo linear, mundo aberto, vai alternando. Portanto, temos sequências em que não existe mundo para explorar, é sempre linear e são sequências que duram 2, 3 horas de cada uma. Depois abre-se um mapa que vocês podem explorar, por exemplo, as Westlands ou o Great Desert. E são áreas que têm então liberdade para explorar o mapa. Inimigos espalhados por todo lado, muito intrincada. Há alguns caminhos meio labirinticos, mas existem quests, existem então os colecionáveis, corpos, chips, que podemos encontrar de soldados que faleceram em combate. Latas, que é uma das coisas colecionáveis. Quanto mais latas encontrarem, vão desbloqueando ítems. E temos então as missões que nos são dadas, não só por personagens em Exxion, mas também um quadro de missões para ir fazer nas várias áreas. Portanto, estas quests são alternativas, mas se quiserem desenvolver a personagem, ganhar experiência, e desbloquear habilidades e até matérias-primas para desenvolver os vossos módulos, para o vosso fato, é então necessário que façam. Prolonga também um bocadinho a história. Não é que sejam quests muito elaboradas. Vai ali, mata, encontra qualquer coisa, ativa algo. Enfim, é algo de ir e fazer. Não é muito complicado fazer nestas quests escondárias. Isto que tem de interessante é que não nos abre muito inicialmente. Tivemos uma demo que nos dá uma boa perspectiva daquilo que nos espera em termos do sistema de combate, em termos dos bosses que podemos encontrar, estes poderosos, naitibas, mas eu acho que é um jogo que, algo que eu gostei foi, do início ao fim, vamos sempre desbloqueando algo novo para a personagem. Além da personagem se tornar mais poderosa, vai fazendo upgrades à sua espada de luz. É a única arma que tem, portanto, no que diz respeito a melee, uma espada que vai evoluindo, vai ganhando experiência, através de módulos especiais que ganhamos normalmente por bosses, ou encontrá-los em sítios mais difíceis. Portanto, é algo que é bastante difícil de encontrar, muito raro, mas quando encontramos, dá-te um boost de capacidade de dano da nossa arma, que é muito importante. E a personagem durante a aventura vai ganhando também experiência, vamos gastando os pontos. Numa árvore de talentos, que também não nos é aberta logo toda de início, temos três árvores que podemos explorar em termos de sobrevivência, em termos de ataque, em termos de nossas habilidades especiais, as chamadas beta. Mais depois, no meio da aventura, abrimos mais duas árvores de talentos, e então o jogo começa a ganhar aquilo que é explorar todo o potencial da personagem. E obviamente que o jogo tem uma mecânica de combate muito especial, e já lá vamos falar sobre isso, mas até o fim da personagem vai se tornando poderosa, e sentimos que inicialmente é difícil, porque temos poucas habilidades, estamos também a ganhar contacto com a experiência que é este sistema de combate, que é um bocado diferente daquilo que é habitual, portanto, como eu disse, não é um Souls-like, é mais um smash button, mas mais uma gestão de alternar entre bloquear, esquivar e atacar, contra-atacar, utilizando então as habilidades especiais. E essa dinâmica é muito interessante, nós vamos ganhando essa experiência como jogador, no fim, perceber quando é que devemos bloquear um ataque e nos esquivar, e é isso que no fim do jogo parece que se torna mais fácil, porque a personagem se torna mais poderosa, ficamos com as armas e habilidades mais poderosas também, obviamente melhoradas, mas também a nossa própria skill vai aumentando ao longo de toda a aventura, porque vamos lutar muito nesta aventura, há muita, muita ação para explorar neste jogo. A dado momento, o nosso drone que nos acompanha, que inicialmente parece ser um companheiro passivo, que nos faz um scan da área muito útil, faz-nos um scan sempre que há algum objeto a destacar, ou mesmo inimigos atrás das paredes, ele deteta, e isso é muito interessante e vai ser uma preciosa ajuda, vamos também ter acesso a que esse drone se transforme numa arma, e portanto, nós pegamos no drone e disparamos diferentes tipos de munição. Não é que o jogo assente muito no shooter, há zonas específicas, há áreas específicas que têm que ultrapassar, que só têm a arma de fogo, mas obviamente áreas muito contidas, mas depois é completamente alternativo, pode também ser utilizado em puzzles para derrubar coisas e recolher, portanto, é algo secundário, mas tal é necessário, mas funciona muito bem esta arma. Além da ação, vamos ter também alguns puzzles, existem sequências em que temos que trapar por alguns elementos, em que temos que saltar, alguns saltos milimétricos, saltos em barras, em cordas, há mesmo algumas áreas em que temos que perceber para onde é que é para trepar, enfim, é um bocadinho puzzle de exploração vertical em que o jogo investe, não é o melhor do jogo, mas está lá. Não é muito mal, mas também não é nada de especial. Mas algo muito interessante é mesmo, este ambiente de ficção científica que a Shift Up criou, portanto, temos um mundo praticamente destruído, há muito, um ambiente pós-apocalíptico por causa da guerra, grande guerra que houve, há muita destruição, muitos edifícios destruídos, mas tudo isto tem o seu contraste, há aqui alguma beleza gráfica em termos de aquilo que é as ruínas e aquilo que é as cores, o próprio mundo, em muitos locais, começa a reclamar a natureza também desses locais, e algo que o estúdio trabalhou bastante foi no aspecto gráfico no que diz respeito às personagens e também os monstros, todas as criaturas têm um design brutal, muito orgânico, misturado com o mecânico, e portanto, temos aqui esta mistura que não é original, mas funciona muito bem com o design dos inimigos, sobretudo dos bosses, estão verdadeiramente espetaculares. E as expressões das personagens, tanto a nossa, a Eve, como o Adam, como todas as personagens que encontramos na cidade com que falamos, têm então uma expressão facial bastante interessante, e portanto, é interessante ver estas cutscenes e falar, que as pessoas teram alguns diálogos, algumas pequenas histórias que serão sendo contadas então nesta cidade. O jogo tem uma duração de mais ou menos 25 horas, 30 horas, os produtores falaram em 25 horas, eu no meu save game estou neste momento, mesmo a acabar a aventura em que sou a gravar isto, e estou com quase 30 horas de jogo, portanto, estou na reta final, segundo a Playstation estou com 90 e picos por cento, portanto, estou mesmo na reta final do jogo, não vos vou dizer, obviamente, o que é que está a acontecer que não posso, mas o jogo, entre 25 e 30 horas eu deixei algumas quests para trás para fazer porque percebi bem, estas quests vão ser repetitivas e não me apetece ir voltar ao deserto ou aos locais, portanto, há este backtracking, obviamente que também tem muitos fast travels, não se preocupe com isso, mas eu quis avançar na história que já por si era grande e portanto, quando é com 25 horas não está mal para um jogo de ação, como eu disse, linear, um bocadinho open world, portanto, 25 e 30 horas se quiserem completar tudo, parece-me uma boa duração do jogo. A única coisa que me fez um bocado de confusão foi a banda sonora, não é que seja má, mas parece-me completamente descontextualizada, aquele típico jogo asiático em que temos ação over the top, estamos a combater inimigos e depois estamos a ouvir uma melodia por trás, muito calma, de piano, com uma voz quase angelical, portanto, há aqui um contraste, eu acho que é de propósito porque já vi outros jogos com este estilo de ação em que somos acompanhados por música que não tem nada a ver, mas a mim faz-me um bocadinho de confusão o que estava a ter e há, existem alguns bosses, alguns momentos e que a música acelere e entramos mesmo no campo do heavy metal, digamos assim, mas de um modo geral a música ambiental torna-se mesmo chatinha, não sei se sou o único a achar isso, mas pelo menos já tinha tido essa sensação que a demo e o jogo confirma-se que até ao final vamos estar a ouvir músicas completamente descontextualizadas daquilo que é o jogo de ação. Vocês podem mudar no acampamento, nós vamos encontrar alguns acampamentos em que funciona um bocadinho como o Dark Souls, mas um bocadinho mais, portanto, as bonfires de Dark Souls em que os inimigos fazem o response sempre que descansam, mas também recuperam energia, recuperam os frascos que podem ativar para recuperar a energia, mas também é o local onde fazem upgrade às vossas habilidades, fazem upgrade ao próprio drone, ao nosso fato, nós temos um exosuit que vai sendo atualizado com algumas, alguns módulos em que podemos equipar, não existem propriamente um módulo melhor que o outro, existe sim aquele módulo que se adapta ao vosso estilo de jogo, se querem uma personagem mais forte, por exemplo, sempre gosto de jogos de ação investir no crit, gosto muito de crit, bater e conseguir fazer uns crit, obviamente podem construir uma build de um fato em que fazem então uma expansão do crit, podem fazer como mais defesa em que recebem menos dano nos ataques, melee, enfim, existem aqui várias combinações, não propriamente um melhor que o outro, mas sim uma combinação que vocês podem fazer, e é isto, podem criar então neste acampamento descansar, como eu disse, comprar, há uma vending machine que podem comprar packs de healing, podem aumentar, existe uma espécie de um coração artificial, quando vocês morrem há um second wind, digamos, uma oportunidade de voltarem à vida no momento, convém comprarem isso, que é importante para os bosses, sobretudo quando estão quase a vencê-lo e morrem, e podem recuperar a tua energia nesse aspecto, todos os inimigos quando ativam fazem respawn, tem também uma cabine telefónica como eu disse, e fazem então face travel para onde quiserem, quando morrem vão ter também esse último acampamento onde ficaram, ou por vezes ao pé do boss, mas se não fizerem digamos assim um checkpoint no acampamento vão fazer backtracking do local onde morreram, às vezes um bocado desagradável, mas acontece isso de vez em quando. Como eu disse então, o sistema de combate é bastante frenético, é muito interessante, é super viciante, adorei o sistema de combate, mas não é algo que inicialmente clica, nós estamos ali à procura de como é que o estúdio vai se colar ao Souls-like, inicialmente é aquilo que parece, porque temos um ataque rápido e leve e depois temos um ataque pesado, mas apenas servem para fazer como combinar entre os dois ataques e disputarem então uma sucessão de ataques muito Devil May Cry, muito baioneta, portanto, sem gerir a stamina e acho que isso é interessante, pelo menos é uma alfada da frente de ser um jogo que doce cola, digamos assim, ao típico sistema que agora está na moda que é o Souls-like. Temos então esse sistema simples, muito arcade, muito direto. O que é que o estúdio trabalhou no sistema das habilidades? Então, quando atacamos, vamos aumentando uma pequena barra azul que são chamadas beta, são habilidades que nós podemos, são quatro, que vamos desbloqueando e cada habilidade tem uma série de habilidades na área de talentos que podemos desenvolver e vocês podem, obviamente, utilizar aquele que mais gostam. Eu tenho, obviamente, uma habilidade que gosto bastante, mas tem muito a ver com o ataque direto ou um inimigo ou ataques de área, podem alternar. Mais para a frente vão ter outra barra que é a barra amarela, ganhamos assim, é outro tipo de habilidades também mais poderosos, só que os beta, portanto, os azuis, crescem conforme vamos atacando os inimigos e os outros crescem conforme vamos bloqueando os ataques dos inimigos. Portanto, há esta gestão de habilidades baseado naquilo que é ataques e defesa. Depois temos, então, que ler os inimigos e algo muito interessante, tanto nos inimigos maior porto como nos bosses, em que temos que perceber qual é o tipo de ataque que eles vão fazer, se é um ataque normal em que podemos bloquear e acreditem que eles atacam uma, duas, três, em sucessivas vezes e nós podemos simplesmente bloquear e esses reflexos vamos ganhando ao longo do jogo. Bloquear várias vezes abre, então, aquilo que é o ataque chamado de retribution. Portanto, se conseguirem bloquear várias vezes sucessivas, os inimigos entram num estado de desequilíbrio, digamos assim, e ficam suscetíveis a mais dano, ficam paralisados por alguns segundos e podemos atacá-los. Em últimas situações podemos então fazer um quick time event numa espécie de um prompt que aparece e fazemos um golpe devastador. Portanto, há aqui uma grande recompensa se conseguimos então bloquear os golpes sucessivos dos inimigos. Por outro lado, os ataques dos inimigos têm cores diferentes, um roxo, um amarelo e um purple em que nós temos que perceber se é para esquivar para a frente ou para trás e quando perceberem essa mecânica vão também abrir então um sistema de combos em que podem fazer contra-ataques muito rápidos. Portanto, há aqui todo um sistema de leitura porque os inimigos apesar de terem padrões não os repetem não é algo que seja linear eles podem entregar com um padrão como podem mudar para o outro nós temos é que perceber que tipo de padrão é que é quando é que temos que nos esquivar quando eles fazem aqueles ataques que não é possível defender que temos que esquivar com o timing correto porque senão podemos ser apanhados e fazem-nos bastante dano muitas vezes mortal. E portanto, se perceberem ou quanto perceberem e acreditem que só lá para a metade do jogo é que tudo isso acaba por encaixar é que percebemos então um sistema de combate de simples fácil de pegar e jogar mas altamente complexo naquilo que é dominar todas as mecânicas e vocês vão precisar dominar essas mecânicas para o fim porque os bossos são bastante difíceis podem mesmo ser frustrantes se vocês não dominarem estas técnicas mas acreditem que para vos dar o exemplo os primeiros bossos eu demorei muito tempo para acabá-los 10, 15, 20 tentativas se for preciso porque obviamente nós estávamos por dentro dessas mecânicas todas lá para o fim cheguei a matar bossos já à primeira ou pelo menos à segunda bossos mais poderosos que aqueles que eu tinha encontrado anteriormente mas lá está porque eu tordei-me mais poderoso mas também ganho a experiência e skills pessoais de defender e obviamente já me ria na cara dos bossos e diverti-me imenso porque a portarem dos bossos serem difíceis e desafiantes são bastante divertidos acima de tudo como eu disse temos então estes contra-ataques retribuição mas também temos o repulse que é quando nos esquivamos com o timing correto vamos iniciando outra barra portanto há aqui várias pequenas mecânicas vocês vão prender com os pequenos tutoriais ao longo do jogo e malta os combates é o melhor aspecto do jogo sem dúvida nenhuma e obviamente os combates com os bossos e com isto o estúdio está obviamente disposto a oferecermos uma experiência bastante narrativa a história é interessante e vai-se abrindo ao longo de toda a aventura vamos há aqui algumas reviravoltas eu não vos vou contar nada a não ser isto que somos então esta guerreira que chega à terra regressa à terra e está tudo transformado e há algumas reviravoltas muito interessantes os inimigos tornam-se bastante interessantes de perceber de onde é que eles vêm o que é que lhes aconteceu porque é que a terra foi destruída o que é que aconteceu com a guerra e isso vamos descobrindo ao longo da aventura mas acima de tudo é um certo protesto para um jogo de ação puro e duro portanto é um jogo muito simples para quem gosta de um jogo eu diria que se tivesse que eu comparava aos jogos da Platinum Games um baioneta ou muito um jogo da Capcom um Devil May Cry que é para mim o sistema mais próximo de combate não é um simples esmagado botão obviamente que sim que tem esse esmagado botão mas a gestão das habilidades a capacidade de defender e de esquivar é um vício completo portanto este é o driver que nos vai levar ao longo toda a aventura a descobrir então todos estes mapas todas estas sequências lineares que temos pela frente e obviamente as quests que os próprios personagens nos oferecem é um grande jogo é uma surpresa quer dizer é um jogo esperado mas acaba para se confirmar a demo já tinha dado bons indicadores que este Cellar LED é um jogo mesmo over the top como já há algum tempo não tínhamos recebido muito frenético vicente ficar com os mãos a tremer de tanto primir botões nos ataques com o comando temos que descansar muitas vezes porque a ação é realmente muito frenética acho que vocês vão gostar se gostarem destes jogos tipo de ação direta sem pensarem muito só tem que gerir basicamente as habilidades da personagem é bastante linear não vão andar perdidos ainda que sim tem um scanner do drone que nos ajuda tem um mapa nas áreas abertas em que se podem orientar bastante bem e portanto é um jogo simples direto mas muito frenético muito divertido e portanto